Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e dessa vez vamos fazer um gírio de notícias E uma das notícias principais é que o cantor Bildu Pizeiro acabou se desligando da Top Eventos, vem entender Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é que tem um vídeo que está viralizando nas redes sociais De um cara meio que estava trabalhando ali, pediu uma oportunidade e a galera do barzinho ali deixou E ele surpreendeu diversas pessoas, inclusive esse vídeo é um dos mais viralizados nas redes sociais, vejam Eu pedi um minuto para cantar e fez isso Pois é rapaziada, como vocês viram aí ele tem um talento muito grande Alguma produtora aí deveria pregar ele aí para dar aquela velha invertida Porque sem sombra de dúvidas aí um bom investimento ele vai estourar aí em todo o Brasil Ah, mas quem é esse cantor, de onde é aquele gente eu não sei Esse vídeo está viralizando aí tanto no TikTok como lá no Instagram E a notícia principal desse vídeo é que o cantor Bildu Piseiro acabou se desligando da empresa Top Eventos Como vocês sabem a Top Eventos hoje se tornou uma das maiores empresas no ramo da música no Nordeste Como vocês sabem ela gerencia a carreira de artistas como Pisadinha de Luxo Até o momento era Bildu Piseiro, Taciso do Acordeon e João Gomes Porém dessa vez Bildu Piseiro acabou saindo e ele deixou uma nota lá no seu Instagram falando assim Cada artista Bildu Piseiro vem a público externar o seu desligamento da empresa Top Eventos e Barreira Produções Foram dois anos de uma parceria que deram bons frutos e que levou o trabalho do artista a nível nacional Fica aqui o agradecimento a todos os envolvidos Pois é rapaziada, como vocês viram aí Bildu Piseiro se desligando da Top Eventos Enfim, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam aí da saída de Bildu da Top E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é um vídeo de João Gomes Que também está viralizando nas redes sociais de um fã que estava ali de baixo Assistindo o seu show e deixou um cartaz falando que queria subir no palco e cantar com o João E ele deu essa oportunidade, vejam João Gomes me puxou Olha o segundo Desde o começo da festa ele está com cartaz no celular ali dizendo que queria cantar uma música Lancei o passinho Lancei o passinho Mulho e pro barulho No mundo No mundo Fala pra mim Se vai rolar Eu sou um O tempo é tarde Vou ver a cidade Pra você Se solver Faz uma sacristagem Isso é vontade Quero ficar com você Pois é rapaziada, muito merecido esse sucesso de João Gomes Só mostra o quão ele merece estar onde está nesse exato momento Mas enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento